Amados, queridos do Senhor Jesus, a paz do Senhor Eu sou o pastor Chico Chagas, pastor da Assembleia de Deus Pão da Vida Com sede na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte Queridos, nesta oração da manhã, eu quero falar de família Da sua família, da minha família Das famílias que são projetos de Deus Nesta oração eu quero orar pelos casais Nesse dia eu quero direcionar uma palavra de Deus para a sua vida Para você que está casado, mas está enfrentando conflitos na sua vida Você que tem enfrentado lutas Temos que saber que a família foi criada por Deus para ser unida Protegida e fortalecida Cada membro da família é uma peça muito importante da família Mas não podemos esquecer, irmãos e queridas irmãs Que ninguém pode interver na vida de um casal Ou seja, se intrometer, dar a sua opinião Porque na verdade, se temos que dar a nossa opinião Tem que ser para ajudar Muitas famílias têm quebrado seus laços Têm sido destruídas exatamente por causa da intromissão de muitas pessoas A palavra de Deus diz que deixará o homem, pai e mãe Se unirá a sua esposa e ambos serão uma só carne Isso é a palavra santa do Senhor Nós temos que entender Que existe um velho adagio popular Que diz que entre marido e mulher Ninguém pode meter a colher Ou seja, não deve haver intromissão Não deve haver A opinião que seja contrária A boa convivência dos dois Simplificando Quem não pode ajudar Não prejudique O homem e o homem O homem e a mulher Os dois unidos Devem ser unidos por Deus E essa união ninguém pode separar Porque a palavra de Deus diz Não separe o homem O que Deus uniu Nós devemos servir a Deus Com alegria no coração E com a certeza de que a palavra de Deus Nos garante isso Que a família é O principal projeto de Deus A sua família é projeto de Deus Gênesis capítulo 1 Versículo 28 Diz Deus Os abençoou E disse-lhes Sejam férteis Multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre todos os animais Que se movem pela terra O Senhor estava dizendo Para cada um de nós Que nós devemos dominar a tudo E precisamos também Dominar a nós também Muitos casais Têm sido afetados E têm sido destruídos Porque não dominamos a nossa língua Não dominamos a nossa maneira de falar Não sabemos como nos expressar E isso tem destruído o amor Porque a ingratidão Tira a afeição As palavras ásperas Mal colocadas Ditas em tempos indevidos Provoca um dissabor Tristeza Decepção E leva muitas vezes A destruição de uma união a dois O casal Tem que marchar juntos Se respeitando mutualmente Seguindo o que está escrito Na palavra do Senhor Olha só o que foi que Deus Deixou escrito para nós Em Efésios capítulo 5 Versículo 22 A seguir Que relata sobre Os deveres domésticos A palavra vem nos dizer Vós mulheres Submetei-vos aos vossos maridos Como ao Senhor A Bíblia diz Que a esposa Deve ser obediente Ao seu marido Como a igreja É obediente Ao Senhor Jesus Cristo E prossegue dizendo Porque o marido É a cabeça da mulher Como também Cristo É a cabeça da igreja Sendo ele próprio O salvador do corpo Mas assim como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também as mulheres O sejam em tudo Sujeito a seus maridos E a palavra diz Vós maridos Amai as vossas esposas Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela A fim de a santificar Lavando-a Purificando-a Com a lavagem da água Pela palavra Para apresentá-la A si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem qualquer outra semelhança Mas santa e irrepreensível Assim devem os maridos Amar a sua própria mulher Como a seu próprio corpo Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo Pois nunca ninguém Aborreceu a sua própria carne Antes a nutre E preza Como também Cristo A igreja Porque somos membros Do seu corpo Por isso Deixará o homem A seu pai E a sua mãe E se unirá A sua mulher E serão os dois Uma só carne Grande é esse mistério Mas eu falo Em referência A Cristo E a igreja Todavia Também vós Cada um Deve amar a sua própria mulher Como a si mesmo E a mulher Deve reverenciar O seu marido Deus nos ensina Na sua santa palavra A prosseguirmos Respeitando A nossa esposa E a mulher Respeitando o seu marido Para termos Uma vida De harmonia Na presença Do Senhor O inimigo Tenta roubar Essa paz Quebrar esse laço De união De Deus Com o homem E com a sua esposa Família Projeto de Deus Sua família É projeto de Deus E Deus Ama a sua família Hoje nós queremos Orar pedindo União da família Estamos vivendo Amados Um tempo de pandemia E o fato De termos ficado Tanto tempo em casa Reclusos Em quarentena Com medo Deste vírus Isso motivou Muitas separações Muitos casais Não estavam Fortalecidos Na fé Não tinham convivência Na presença De Deus Para superar Esses momentos Difíceis Que é viver Dessa maneira Bregavam muito Ficavam de mal Uma das coisas Que o casal Não pode fazer É parar de falar Um com o outro Não pode Não pode negar Um ao outro Não pode inventar Subterfúgios Para não dormirem Junto Para não se amarem Isto está registrado Em 1 Coríntios Capítulo 7 Que a mulher Não seja negligente Negando seu corpo A seu esposo E ele Da mesma maneira A palavra Diz mais Mulher O teu corpo Não é teu Ele é do teu marido Marido O teu corpo Não é teu É da tua mulher E a palavra De Deus Diz Que se for Para se aplicar A oração E ao jejum Deve-se ficar Separado Em comum acordo Ou seja Com o consentimento De ambos E a palavra Ainda diz mais Por pouco tempo Para que o inimigo Não o estente Pela vossa incontinência Não o estente Por estarem separados A palavra de Deus Recomenda a união Recomenda o respeito Recomenda que sejamos Bondosos O marido Para com a esposa E a esposa Para com a esposa O que existe hoje Meus amados Permita-me falar A verdade São muitos casais Que não se respeitam E quando tem qualquer mágoa Não querem ceder Não, eu não vou ceder A culpa é dele Não, eu não vou procurar ela A culpa é dela Não querem Dar o braço A torcer E reconhecer Que um ama o outro E que os dois separados Não vão prosperar Porque o Senhor Jesus Disse que Reino dividido Não prospera Precisamos estarmos Na presença do Senhor Jesus Para sermos abençoados Por Ele Família unida É família abençoada Pais unidos Com seus filhos Com a sua esposa Quando você é unido Com a sua esposa E com seus filhos As bênçãos de Deus São derramadas Sobre a sua vida Nunca esqueça isso Isso é muito importante De lembrar Por isso procure sempre Viver em harmonia Com a sua esposa E com seus filhos Para que as bênçãos de Deus Sejam derramadas Sobre a sua vida Jesus Cristo Ama a família E Ele quer vir Buscar a família A palavra de Deus Diz no Salmo 103 No versículo 17 Mas o amor leal do Senhor O seu amor eterno Está com os que o temem E a sua justiça Com os filhos dos seus filhos Com os que guardam A sua aliança E se lembram de obedecer Aos seus preceitos A palavra do Senhor Fala em Salmo 127, 3 Os filhos São heranças do Senhor Uma recompensa que Ele dá Como flechas Na mão do guerreiro São os filhos Nascidos na juventude Como é feliz o homem Que tem a sua aljava Cheia deles Não será humilhado Quando enfrentar Seus inimigos no tribunal Família unida É família forte Família forte É família que marcha com Deus É família que busca em Deus É família que guarda Os princípios do Senhor E marcha unida É o homem que respeita A sua esposa E tem as bênçãos de Deus Me permita fazer uma oração Pela sua família Para abençoar o seu lar O seu casamento Não desista do seu casamento Você pode estar Enfrentando dificuldades Você pode estar Passando por lutas Mas o seu casamento Será abençoado Em nome de Jesus Cristo Acredite na transformação Que só Deus faz Não desista Muitas pessoas Desistem de seus casamentos E condenam seus filhos A serem marcados Traumatizados Pelo resto da vida Não é isso que Deus quer Para a sua vida Não é isso que Deus quer Para o seu casamento Errar Todos nós erramos Buscar O perdão de Deus Não são todos que buscam Mas você deve buscar O perdão de Deus Como Jó fazia Pedindo perdão para Deus Pelo pecado dos seus filhos Vamos então orar agora Vamos colocar na presença Do Senhor A sua família Tenha fé Ore comigo dizendo Pai No nome de Jesus Cristo Estamos aqui Deus Na tua presença Orando pela família Desta pessoa Que está me ouvindo agora Deus Orando Senhor Pela família Desta irmã Deste irmão Que atento Escuta Senhor Essas palavras Que vem do teu trono Deus Nós colocamos Na tua presença A família Deste irmão E desta irmã Pedindo Pai querido Deus amado A tua intervenção Pedindo Deus Que o Senhor Estenda sua mão santa Sobre essa família Deus Que o Senhor Proteja Que o Senhor Guarde Nós sabemos Deus Que a família Está exposta A tantos perigos Pai querido São tantas lutas Às vezes Tanto sofrimento Mas tu és o Deus Que tem o poder Para reverter a situação Tu és o Deus Que tem o poder Para resgatar o perdido Deus Tu és o Deus Que tem o poder Para dar paciência Dar sabedoria Ensinar as estratégias Que devemos adotar Para ganharmos Os nossos filhos Senhor Para que o esposo Conquista a esposa A esposa Conquista o esposo Senhor Nosso Deus E nosso Pai Nós clamamos Pela tua proteção Tantas pessoas Preocupadas Senhor Com o coronavírus E esquecendo Da família Tantas pessoas Preocupadas Com o perigo Senhor Que a sua família Está passando Exposta a esse vírus Mas se esquece Do pior vírus Que existe Deus Que é a contaminação Pelo pecado São filhos Trilhando caminhos Tristes do pecado Por isso Nós estamos aqui Pedindo a tua intervenção Deus Pedindo o teu olhar Misericordioso Sobre a tua igreja Sobre as famílias Pai Sobre o filho Sobre as filhas Pai querido Sobre o esposo A esposa Pai Sobre os sogros Deste homem As sogras Pai Que o seu Possa abençoar Mantendo a família unida Marchando unida Senhor Que o Senhor Nos ensine a caminhar Na tua presença Deus Buscando sempre Senhor A sua majestade A sua soberania Sobre as nossas vidas Oh Deus Estende agora A tua mão poderosa Sobre as famílias E os abençoa E os abençoa De uma forma tremenda E poderosa Porque só o Senhor Pode fazer isso Tem misericórdia Deus do teu povo Enche o teu povo Do teu santo espírito Nos ensina A caminhar contigo Debaixo da tua santa proteção Pai Eu te peço No nome de Jesus Cristo Cuida das famílias Livra de todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Guarda Senhor Do vovozinho Ao neto Protege Pai Porque toda família Te pertence Deus A nossa família Te pertence Por isso estamos aqui Clamando Nesta oração Da manhã Pedindo Pai querido Deus amado A tua intervenção O teu olhar misericordioso Sobre a vida Dos teus filhos Olha para teus filhos E tuas filhas Com olhar misericordioso Deus Estende a tua mão poderosa Nos ensina A caminhar contigo Nos mostra O caminho a ser seguido Ser conosco Meu Deus Na caminhada Desta vida Nos guardando Nos protegendo Deus Sendo o Senhor Acima de tudo O Senhor Que nos mostra O caminho a ser seguido Pai Eu te peço Repreende Senhor Todo o trabalho De macumbaria Todo o trabalho De feitiçaria Todo o trabalho De magia negra Toda a oração Contrária Que se levanta Contra as famílias Seja repreendido No nome de Jesus Cristo Deus É no nome Do teu filho Amado Jesus Que nós Clamamos E pedimos Porque há uma Promessa Dos altos céus Quando o Senhor Jesus Cristo Disse tudo Que pedires Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado No teu filho Senhor Jesus Cristo É no nome de Jesus Cristo É no nome de Jesus Cristo Para que sejam abençoadas Amém Deus os abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Amém